Agora bateu? Dá mais, dá mais, dá mais. Dá mais. Vai. Nossa senhora, agora bateu. Fala meu povo, beleza? Sejam mais uma vez bem vindos aqui ao canal Sincerão. Meu nome é Raul e atendendo a pedidos... Eu não sei se são pedidos de amigos, né? Que a gente quer ver a gente se ferrando. Eu vou fazer, gente, o omelete nuclear aqui pra vocês. O que que é o omelete nuclear? Eu tenho aqui ovos, vou fazer o omelete e vou colocar... Ah, meu deus! Aqui, eu não sei se dá pra pegar na câmera direitinho, mas eu comprei a pimenta Scorpion Butch, a Trinidad Scorpion Butch. Que hoje é a segunda pimenta mais ardida do mundo. Eu queria Carolina Reaper, mas eu não achei, né? Pra ter uma comparação, a Scorpion, ela tem acho que uns 2 milhões de escovils. A pimenta dedo de moça tem 10 mil na escala escovil. Então, isso aqui é bruto, é bruto. Eu já comi ela um pedacinho uma vez e... Nossa, você parece que sua cabeça vai explodir, gente! Então, vamos lá! Vamos preparar esse omelete aqui e ver o que acontece. Vou preparar aqui na frente de vocês pra ver que é verdade. Tem tudo aqui os ingredientes. Eu vou cortar aqui primeiro. Ah, primeiro! Eu tô usando luvas. Se alguém um dia for fazer isso, eu já não recomendo que façam isso. Eu tô usando luvas pra mexer com a pimenta, pra não queimar a mão. E aí sempre vem na cabeça isso, né? Se é alguma coisa que você tem que manipular com luvas, você acha que vai fazer bem pra saúde da gente? Mas enfim, vamos pro desafio. Vamos abrir aqui. Com certeza já vai vir aquele aroma gostoso de pimenta. Nossa, vou pegar uma pequenininha aqui, tá gente? Nossa, olha isso! Olha que bonitinha! Não sei se dá pra pegar o que tá pegando aqui na câmera direitinho, ó. Ela é toda enrugadinha. É toda enrugadinha, olha que beleza! Olha, tudo enrugadinha, aqui a Scorpion. Beleza! Lavei a pimenta, gente! Vamos cortar aqui, ver como que é isso. Enquanto eu corto aqui, gente, vou preparando tudo. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí. Fala se já experimentou essa pimenta, se teria coragem de experimentar isso aqui, se deixa quieto. Escreve no canal, dá uma forcinha pra gente pro canal que tá crescendo bastante. Mais pra frente vão ter surpresas, hein? Mais surpresas eu vou revelar em outros vídeos, mas talvez role alguns sorteios aqui no canal, quando algumas metas forem atingidas, mas mais pra frente eu falo. Vamos cortar aqui a pimenta... Olha que maravilha! Que delícia vai ficar isso aqui, gente! Olha, já tá dando água na boca até! Tenho certeza que quem tá vendo aí vai querer experimentar. Vou pegar aqui o ovo... Nossa, olha! Hummm! Aquele almoço de domingo, saudável! Quem sabe... Vocês sabem que pimenta é um antioxidante, né? Tem muita vitamina C... Nossa Senhora! Isso aqui é saúde, gente! É saúde! Um salzinho... Nossa, o cheiro tá aqui! Um orégano... Beleza, gente! Meu omelete aqui tá pronto! Só que vocês viram que eu peguei metade aqui só da pimenta. Tem a outra metade que eu cortei aqui... Que é por um motivo... Hoje eu não vou sofrer sozinho, não! Vai ter a participação especial da dona da pensão aqui! A minha esposa vai participar também, vai sofrer um pouquinho comigo... Só que tem uma diferença... Ela é vegana! Então ela não vai comer esse ovo, ela prepara o ovo dela... E vai aparecer aqui comigo... Agora com o poder da edição! Nossa! Como a gente é profissional nisso, gente do céu! Então, o meu omelete tá pronto... Ela não come o ovo, né? Ela é vegana! Então ela já preparou aqui... Demora um pouco mais... A gente fez fora das câmeras... O que é isso aí, Alessandra? Esse aqui é um omelete de grão de bico! É um grão omelete que se fala, né? Mas vamos temperar ele, né? Você quer pegar aqui? Pega aqui com o seu garfo... Tem metade da pimenta aí... Tô super ansiosa! Todos estamos! Vai ser um excelente do México! Aproveita o vídeo aí! Faz a propaganda sua aí da sua escola, Alessandra! Gente, por favor, todo mundo... Agora... Não, mentira! Agora não! Depois que acabar esse vídeo... Lá no Instagram... Segue a Plano A Curtos Online... Pra dicas todos os dias... Com o seu dia inglês... De primeira qualidade! Siga lá o Plano A... Quem estiver precisando de inglês... Aí, ó... Aprender ou reforçar o que faz... Ó... Siga lá! Recomenda, hein? Escola online de inglês e idiomas! Muito bem! Gente... Tá aqui feito o nosso omelete... Já tá feito a massa aqui tudo... A gente vai cortar o vídeo... Agora que vamos lá pra cozinha fazer ele... A hora que voltar o vídeo já vai tá pronto! Beleza? Aguarda aí! Ó pessoal! Eu tô dando risada! Porque a gente foi fazer o omelete... O cheiro que ficou lá na casa... De salpimenta desgraça aqui... Tá insuportável! Vão ter que abrir a casa ali tudo... Pra sair o cheiro! Mas enfim... Temos uma clara diferença aqui! Eu acho que alguém errou! Eu acho que alguém errou a receita! Ficou grande esse grão omelete aqui! O meu eu fiz com ovinho só! Olha que bonitinho! Taquei aqui uma mussarelinha no meio... Que lógico... Umelete sem queijo não é omelete né? Aí vem... Ai não! Mas queijo diminui a picância da pimenta! Ah! Toma! É uma pimenta nuclear rapaz! Eu acho que uma mussarela vai fazer uma diferença! Mas enfim... Temos aqui... Faltou sua água! Ai! Bom! Temos aqui... No meu caso né? Um iogurte! Que me ajudou no outro vídeo o desafio! Ajuda bastante aqui a passar um pouco a ardência! Tem aqui o gelinho! A gente sabe que a água espalha né? Todo aquele negócio! Mas o gelo causa da temperatura! Ajuda tanto! Diminui bastante a ardência! Alessandra, vegana que você tem aí? Eu tenho uma água com gelo! E eu trouxe um leite de sódio! Mas eu não acho que vai ajudar muito! Estão prontas hein gente? Pra gente sofrer! Tá pronta Alessandra? Quero! Pronta! Tem uma palavra forte né? Então vai! Desafio do omelete nuclear e do grão omelete nuclear em 3, 2, 1! Boa sorte! Boa sorte! Eu já vou pegar um pedaço grande! Tem que mastigar viu? Uhum! Vamos lá! Pronto! O gosto é horrível! Não bateu! Oh! Tá batendo! Bateu aí? Vamos lá! Nossa! O gosto é muito ruim! Parece que tá mais ou menos ardido que eu esperava! Eu vou encaixar uma aqui pelo meio, pra pegar uma... Hum! Será que o desafio do macarrão lá... Deixou já meu corpo... Tardido! Mas muito menos que eu achei! Hum! Que sem graça! Tá comendo um fiore! Muito fiore! Hum! Língua! Mas eu acho que a gente deveria testar a pimentinha ali! É... Não perdi o que eu falo aqui! Hahahaha! Já que tamo aqui né? Vamos se lavar! Tem que se lavar lá! Então vamos! Vamos experimentar! Corta aí no seu prato que no meu tem ovo! Vamos experimentar a pimenta pura! O olho tá lá cremejando! Daí! Aqui ó! Um pedaço pequeno! Vamos ver primeiro! Um pedaço pequeno! Pronto! Pronto! Vamos lá! Vamos lá! Dá mais! Dá mais! Dá mais! Eu quero! Dá mais! Dá mais! Dá na boquinha aqui! Me alimente! Minha vitamina C! Vai! Porra! Nossa Senhora! Agora bateu! Idiota! Já tava bom antes! Mas ainda acho o macarrão pior! Nem tô chorando aqui tanto! Não! Não! Chegou! Aqui é tanto da minha linha! É muito bom! Essa é a mata! Uuuuh! A gente tá... Uuuuh! Vamos ver! Tá piorando! Hum! A diferença é... Nossa Senhora! Tá muito agora! É! 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 Ela demora! Agora não é onde ela encostou na boca! É! Tô chorando! Ah! Demora o efeito! Hum! 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 Muito gostoso! Ah! Ah! No ponto da língua que ela for mais tempo! Tá! Ah! 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 É! Ah! God! Oh! Ah! No nariz! Enquanto o gelo fica na boca, é tão bom! E come muito pior! Pessoal, se inscreve aí, deixa o like que isso aqui é foda, viu? Não faço em casa! Queria mandar um recado, aproveitar. Eu tenho um amigo que fica querendo pagar aí de colme pimenta. Mas vou falar pra vocês. Ele come um molho que nem pimentadinha passou mal. Aí fica mandando foto pra gente com um potinho de Carolina ali, pra uma equipe só mandar foto. Nunca come! Olha o seu bunda mole! Tá desafiado a fazer algum vídeo. O que primeiro a gente sabe que você não aguenta. Tá desafiado a fazer um desafio. E eu posto aqui no canal se você quiser fazer um desafio. Jairzão, tá falando certo! Jairzão, tá falando certo! Jairzão, tá falando certo! Tá passando! Vou jogar fora essa pimenta aqui, não vou usar pra nada. O que mais? Não sei se fazer uma graça como hoje, não sei. Você passou bem do teste viu? Eu passei. Eu passei. Eu passei. Caramba! Eu passei. Eu passei. Eu passei. Gente, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal. Ajuda a gente. Casal... O casal tá aqui, tá bem. O canal tá crescendo. Eu falei que eu vou ter alguns sorteios quando algumas metas forem atingidas. Mas eu vou elaborar isso antes, nos próximos vídeos. Fiquem ligados que eu vou lançar um vídeo explicando o que vai acontecer. E qual vai ser a meta. Mas escrevam aqui se já comeram a Scorpion, já comeram a Carolina Ripper. Ou alguma dessas terríveis aí, a Joloquia. Se sobreviveram bem. Se ardeu. Se gostam de pimenta, não gostam. Deixa aqui em seus comentários que a gente vai trocando uma ideia. Beleza, gente? Muito obrigado. Valeu!